Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. Aqui tem passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. No passo a passo de hoje, nós vamos fazer uma peça muito útil para todas as pessoas, sem distinguir gênero, pode ser utilizada por homens, mulheres, por todo mundo. Então, uma peça unissex, mais uma peça para você oferecer aí também no dia dos namorados e no dia dos pais. Agora, vem comigo e vamos ao passo a passo de hoje. Para fazer a nossa peça de hoje, nós vamos precisar de um tecido principal estruturado. Pode estruturar ele com a manta R1, R2 ou nylon acoplado, alguma coisa que deixe o seu tecido mais firme. Esse daqui eu estou utilizando o jeans matelaçado e a gente já compra ele no metro dessa forma. Ele já vem estruturado. A medida é 40 por 35. Eu cortei também uma vez no meu tecido de forro. Vou precisar de um zíper na medida de 35 centímetros. Eu estou utilizando aqui a alça, essa alça de poliéster. A minha tem 3 centímetros de largura. Eu cortei para os puxadores duas vezes a medida de 5 centímetros. Para a alça, a medida de 25 centímetros. E nós vamos fazer um detalhe também com a medida de 40 centímetros. Para colocar o nosso detalhe, eu vou fazer da seguinte forma. Vou marcar aqui o meu meio. Esse detalhe aqui é opcional, tá? Mas ele também dá todo um charme na nossa peça. Aqui eu marco o meio da minha peça. Aqui na parte de cima. Marco também na parte de baixo. E você pode escolher. Colocar o seu detalhe no meio da peça ou lateralizado. Você pode colocar ele aqui no meio. Exatamente no meio. Ou então mais para o lado. A minha aqui eu vou colocar ela mais para o lado um pouquinho. Você vai ver. Que olha, a partir do meio, dessa marcação aqui do meio. Eu vou colocar a minha régua aqui com a medida de 5 centímetros do meio para a lateral. Exatamente 5 centímetros. Então aqui eu vou posicionar a minha faixinha. E vou alfinetar ela. Porque aqui é onde eu vou pregar. E também com 5 centímetros do meio. Então aqui você alfineta para ela não sair do lugar. Na hora que você for costurar. Ela aqui bem de pertinho. Eu marquei o meio. E do meio para a lateral eu medi 5 centímetros. Aqui está a marcação do meu meio. Coloquei a minha régua e posicionei essa faixinha para costurar. Eu vou levar lá na máquina e vou passar uma costura de um lado e do outro. Aqui eu vou passar uma costura na lateral e na outra. Vem passando aqui na beiradinha. Fica comigo até o final do vídeo. Porque eu vou deixar aparecendo na tela uma playlist com mais de 140 modelos de necessaire. Para você se inspirar e fazer aí na sua casa para aumentar a sua renda. Tem muitos modelos lindos aqui no canal. E eu tenho certeza que você vai se agradar de algum deles. Então eu venho costurando essa parte. Esse detalhe se você quiser você também pode fazer no tecido. É só você cortar aí o dobro. Marcar o meio e dobrar as bordas para dentro. E costurar essa parte. Vou marcar o local da minha etiqueta. Eu vou descer 8 centímetros. E colocar a minha etiqueta. 8 centímetros abaixo. Na parte de cima. Etiqueta pregada. Agora nós vamos colocar o zíper. Eu vou utilizar o zíper em metro. Vou posicionar frente com frente. Eu vou deixar uma margem para montar o meu zíper. Se você quiser aqui você já pode costurar com o tecido de forro junto. Eu gosto de costurar ele separado. Eu vou costurar de um lado. É a necessaire unissex mais fácil que você vai ver aqui no canal. Eu vou colocar frente com frente. Vou costurar aqui em cima de onde eu já costurei. Eu alinho o meu tecido. E venho passando a costura. Aqui eu não troquei meu calcador. Mas se você quiser você pode colocar aquele calcador mais estreito. Tipo dente de coelho. Para você costurar o seu zíper. Costurado essa parte. Vou abrir. Vou jogar o meu tecido para trás. Aqui para baixo. Para rebater essa costura. Estico ele para baixo. E venho rebatendo essa costura aqui. A agulha que eu estou utilizando para fazer essa peça é a agulha número 16. Costurado. Vou fazer a mesma coisa que eu jogar o meu tecido principal. Aqui. E pregar nessa parte também. Aqui. Vou jogar o fogo para frente. Para pegar ele aqui do outro lado também. Alinho com o tecido de cima. E venho pregando. Se você quiser essa peça pode ser feita no sintético também. Pode ser feita no plástico, cristal. Daria conforme o seu gosto. Costurado aqui. Eu vou destacar o meu zíper. Para ficar mais fácil. Para rebater a costura. Se você estiver fazendo aí com o zíper. Que não é o zíper de metro. Também dá para fazer. É só você abrir o seu zíper todo. Ou então colocar o zíper um pouquinho maior do que a sua peça. Para poder abrir ele com mais facilidade. Para rebater essa costura. Que agora eu vou descontar aqui também. E aí. Já vou marcar aqui o meu meio. Dobrar. Aqui marcar o meio da nossa peça. De um lado e do outro. Que para facilitar você já pode passar uma costura. Fechando. Unindo o seu tecido de forno. O seu tecido principal. Para eles não se movimentarem muito. Na hora que você estiver fazendo essas próximas partes. Aqui nessa parte. Eu já vou colocar. As minhas alcinhas. Aqui eu já cortei. Que é meia beiradinha. Para não ficar desciando. Então dobro. Ela aqui. E vou posicionar aqui nesse meio. Que eu marquei. Se você não tiver alça. Você pode fazer ela aí de tecido também. É só você cortar ela com o dobro da medida. E dobrar duas vezes. E dobrar para fazer a alcinha. Eu preguei de um lado. Vou pegar aqui do outro lado também. Prega bem ao meio. Nessa marcação que a gente fez. Costurada. E agora eu vou montar o meu zíper. Como que eu faço? Eu alinho aqui a minha peça. Aqui eu vou alinhar. Vou colocar um clipe aqui. Para ele não sair do lugar. Para montar o meu zíper bem certinho. Aqui eu gosto de diminuir. Uns dois ou três dentinhos. Para poder encaixar o meu cursor. Eu cortei um pouquinho de um lado. Encaixo. Encaixo aqui do outro lado também. E puxo. Aqui você verifica se ficou alinhado. Deixa eu sair com ele do outro lado. Para ele ficar todo fechado. Ficou alinhado. Agora eu bem encaixo novamente. Só para manter o cursor lá no meio. Esse zíper aqui é o de cinco milímetros. Mas se você não tiver ele aí. Você pode utilizar o mais fino também. Vou deixar ele aqui no meio. Agora eu vou desvirar a nossa peça. Eu vou colocar meio com meio. Que é esse meio aqui. Do zíper da cremalheira. Com meio. De onde eu coloquei a minha alcinha. Aqui já facilita essa hora. Na hora que a gente prega o tecido principal. No tecido no fogo. Porque na hora de pregar. Aqui ele não fica saindo do lugar. Aqui a gente faz a mesma coisa. Alinha meio com meio também. É muito importante que esteja bem alinhada essa parte. Para não dar problema na hora que você for fazer a caixinha de leite. Para necessário não ficar torta. Feito isso daqui. Agora eu vou passar uma costura. Com um pezinho de máquina. Fechando essa parte. Aqui em cima do zíper. Eu gosto de passar uma costura mais reforçada. E aqui do outro lado. A mesma coisa. Chegou aqui em cima do zíper. Dou um retrocesso. E acabo de costurar. Que eu já vou cortar esse excesso do meu zíper. E nós já vamos fazer a caixinha de leite. Da nossa peça. Aqui eu vou fazer a caixinha de leite. Com a medida de 5 por 5. 5 centímetros de altura. Por 5 centímetros de largura. Essa parte aqui eu vou medir a partir da minha costura. E a parte de baixo na dobra. E a parte de baixo na dobra. Encostando na dobra. Eu vou riscar com esse lápis de iso amarelo. Para ficar mais fácil. Para você visualizar aí do outro lado. Isso aqui eu vou fazer nos 4 cantos da nossa necessaire. Aqui eu corto de um lado. Isso aqui eu vou fazer nos 4 cantos. Aqui eu já cortei todos os cantos. Vou pegar... Eu abri, desmanchei um pedacinho desse. Que eu retirei a caixinha de leite. E já cortei aqui com 4 centímetros de largura. Para fazer o acabamento dessa parte. E nas outras partes eu cortei 4 pedacinhos. Com a medida de 4 por 13. Para fazer esse acabamento. Vou costurar. Viro. Dobro. E dobro novamente para fazer esse acabamento. Se você quiser. Você pode fazer esse acabamento aqui com viés também. Eu vi que é o viés tradicional que a gente compra. Aqui eu preferi fazer ele com o mesmo tecido do forro. Que eu acho que fica mais bonito. Aqui você corta os excessos. Que tiverem sobrado. Eu preguei dos dois lados. Eu vou colocar ela aqui para o lado que o zíper está fechando. Como que eu faço? Eu vou posicionar ela aqui, ó. Coloco ela e encaixo ela aqui para dentro. Vou preguer ela aqui de um lado. Eu já encaixo. Fechando aqui a minha caixinha de leite. Bem ao meio. Vou colocar aqui meus clips para facilitar para fechar a nossa peça. Certifica que você pegou tanto o tecido principal quanto o tecido de forro. E coloca o seu clip. Aqui para garantir que a alça vai ficar bem presa, puxa ela para fora um pouquinho e confere se ela está toda presa. Bem, aqui você puxa o outro lado, confere, puxa ela toda para ter certeza que ela não está enrolada e volta com ela. Para fechar essa alcinha. De um lado e do outro. Essa marcação aqui eu vou fazer em todas as caixinhas de leite. E já está toda clipada. O que eu vou fazer agora é passar uma postura com um pezinho de máquina fechando toda essa lateral. Esse acabamento aqui eu vou deixar virado para baixo. Fechado todos os cantinhos. Agora eu vou vir com esse meu tecido para fazer esse acabamento aqui. Como que eu faço? Eu dobro um centímetro de um lado e um centímetro do outro. E vou costurar ele aqui junto. Eu venho e dobro encostando aqui na margem do tecido. E dobro novamente. Fazendo esse viés aqui de acabamento. Ah, não esquece de comentar aqui para mim se você está gostando do passo a passo. Seu comentário é muito importante. Isso daqui eu vou fazer em todos os cantos. Vamos ver agora como ficou o resultado da nossa necessaire. Veja só o acabamento que é o acabamento perfeito aqui embaixo. Fizemos de uma forma bem fácil de fazer. Estou abrindo ela aqui junto com vocês. Para vocês verem como que ficou a nossa peça de hoje. Uma peça linda, cheia de utilidades. Pode ser usada como necessaire masculina. Feminina também, né? Na verdade é a unissex. Igual eu falei, ela é bem democrática. Veja só. Acerta os cantinhos dela. Estou com os puxadores para facilitar. A gente amassa aqui um pouquinho. Para ela chegar no lugar. Veja só. O resultado da nossa necessaire. Que peça mais linda e funcional. Você pode oferecer para o seu cliente. Pode colocar aqui, por exemplo, lá um creme de barbear. Uma loção pós-barba. Veja só. Que peça mais linda para ele carregar. Quem ganhar, com certeza vai ficar bem satisfeito. Mostrando bem de pertinho para você ver os detalhes da nossa peça. Olha só que linda que ficou. Essa necessaire. Um tamanho excelente. Que dá para carregar bastante coisa. A gente pode carregar aqui. Olha, muita coisa nessa necessaire. Dá para colocar ali o kit higiene. Para deixar na mala. No carro. Dá para colocar bastante coisa mesmo. O tamanho final dela. É 12 centímetros de altura. 21 de comprimento, de largura. E 9 centímetros de profundidade. Então, ela tem um tamanho bem legal. Que dá para colocar bastante coisa aqui dentro. Eu tenho certeza que quem ganhar vai ficar muito satisfeito. Você gostaria de ganhar uma peça dessa? Me fala aí. Você ficaria feliz? Conta aí para mim nos comentários. Que eu adoro saber. Você gostou dessa peça de hoje? Quer mais dicas como essa de presente? Para as próximas datas que estão vindo por aí? Se você quer ver mais dicas, já comenta aqui para mim. Eu quero mais novidades. Ou eu quero mais sugestão de presentes para homens. Comenta aqui que eu vou trazer para você. Eu espero muito que você tenha gostado desse passo a passo de hoje. Se você gostou, já comenta aqui para mim nos comentários. Eu gostei. Quero mais aulas. Que eu vou trazer para você. Muitíssimo obrigada para você que ficou comigo aqui até o final do vídeo. Eu te espero amanhã às 18 horas e 18 minutos para mais um passo a passo. Vou deixar aparecendo aqui na tela uma playlist com mais de 140 modelos diferentes de Necessaire. Para você se inspirar e fazer para vender, presentear ou mesmo para você. Um beijo e até o próximo vídeo.